e oferecimento do governo do estado do Ceará a pessoal obrigado pela presença de todos este ano teremos uma grande oportunidade a época de chuva não será tão chuvosa assim e como é que isso pode ser bom diretor Denguisson? explica Chico Cunha quando tem menos chuva o pessoal relaxa e este ano nós iremos bater a nossa meta se toda família for como essa que ajuda a gente com certeza olha aí esse vaso sem areia a caixa d'água destampada pneu cheio d'água descoberto agora chega de zumbido e vamos nessa somos a Edis e nada nos impede pare o mosquito em caso de sintomas procure a unidade de saúde mais próxima governo do Ceará se aquele anel você me deu pensando no meu anel se aquele anel já se perdeu o meu Deus guarda a Deus se aquele anel você me deu pensando no meu anel aquele anel já se perdeu o meu Deus guarda a Deus quando você chega e me olha com olhos de guaxinim como se tivesse chegado de cá quando você chega e me diz que quase não deu pra passar na sexta série do primeiro grau do liceu eu reflito eu reflito tanto que babo pensando na situação de embriaguez e que só tem o primeiro escalão se aquele anel você me deu pensando no meu anel aquele anel já se perdeu o meu Deus guarda a Deus se aquele anel você me deu pensando no meu anel aquele anel já se perdeu o meu Deus guarda a Deus eita rapaz essa música há uma jaula há uma jaula eu tava cantando aqui parecia o Raimundo Fagno né se aquele anel você me deu se aquele anel você me deu se aquele anel você me deu se é o Raimundo Fagno é todo dia mas essa música é muito maior mas pra não introduzir todas não leve toda não leve toda só a metade foi? porque ela é desse disco aqui rapaz mas mostra o disco o dinheiro não é tudo mais 100% que tá fazendo 30 anos esse ano é mole ó o meu tava bem bonitinho ainda tô né mas era mais mole a gente já sabe que é era mais lindinho nessa época parecia um cururu teitei e o pior é a foto da conta cá é tirando um bicho de pé tá vendo o bicho de pé aí ó e o bicho tava de pé mesmo aí o seguinte nós estamos tocando aqui o disco todo só tá faltando duas músicas ou três aqui essa aqui é há uma jaula que é minha de Tassias Matos nós nem me lembro como é que a gente fez essa música e ele tá meio lombrado né Tassias até do Flávio também é Falcão Tassias Matos e Flávio de Independência tá aqui tá aqui Flávio de Independência e aí o seguinte você quer ganhar vamos sortear no final aqui no mês de junho mais ou menos de julho vamos sortear esse exemplar aqui que tá comigo bem novinho é bastante pra isso você manda aí quero ganhar ai Falcão eu quero LP aí você manda nos nossos canais tudinho aí no meu canal no canal da TVC no Instagram mande telegrama carta sinal de fumaça mande um corno vir aqui na porta da TV chamar a Alandia e dizer eu quero ganhar Alandia que a Alandia anota o seu nome beleza e aí rapaz Valdeci você não sabe o que o Valdeci disse eu fiquei todo arrepiado ele disse que tá chovendo em Fortaleza essa semana nós estamos gravando aqui ele disse Falcão eu tô com a vontade tem um grande ferrão menino todo dia eu faço você acha que ainda tem condição é só se for de barro ele não trabalha com barro de barro Falcão aqui tá por fora se você ver você não conhece mais não, não quero ver nunca vi nem quero ver você tá se referindo na quem a mim mesmo ah sim você mesmo rapaz por falar nisso eu quase não reconheci o David parece que dormiu de cabeça pra baixo o homem passou um dia sem andar aqui você acha que foi o que foi o chefe de novo chefe é um negócio invocado chefe se o cabra não souber administrar ainda tem que administrar o Bobo chega fala em chefe você me falou que outra visagem chegou na casa do Bobo chegou como é que foi ele disse que tava dormindo quando ele foi foi um cabra deitado na cama mas ele barreira nu nu uma visagem nu de banda chegou nas costas dele chegou por trás por trás essas visagens rapaz a gente precisa fazer um descarrego sal grosso um negócio desse o negócio dele agora é com cobra ele diz fazer um trabalho bem feito na sua casa aí ele achou pouco e disse que agora vai especializar em negócio de cobra agora ah sim rapaz ele tava me falando agora aqui em off o Bobo que ele disse não tem um cidadão na face da terra que não dependa de uma cobra só se é ele não depende de cobra aí eu quero saber dele agora por que que ele chegou a dizer isso por que que o cidadão depende de uma cobra eu falei por causa do soro cara entendeu ah o soro entofítico mas não é todo mundo que toma soro entofítico só o cabo que já levou só quem levou a picadura como é a picadura de que? se você levar uma picadura de uma cobra você vai fazer o que? não claro você sabe do cabo que levou uma picadura de uma cobra no meio de uma caçada quer dizer não foi não foi valendo não porque ele tinha muito medo de cobra ele era assim anti-vacina era espécie de Bolsonaro não queria saber de vacina nem de soro aí os cabos disseram rapaz vamos simular que pegaram assim um alfinete por trás na canela dele jogaram uma cobra morta lá até bata 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 e mordeu tá lascado aí o cabra começou a passar mal assim tinha uns vestidos aí o cara um margaiato disse rapaz isso aí só vai você tomando um chá de bosta porque como a gente não tem aqui o soro a gente não tem o soro aqui daqui que chega no hospital você morre tem que fazer o chá peraí deixa eu terminar a história aí ele disse faz o chá faz o chá faz o chá pelo amor de Deus e aí os cabos fizeram que tava fazendo o chá e ele passando mal aí teve uma hora que ele disse rapaz tá demorando muito esse chá arranja um pedaço aí pra mim mascando eu vou te contar você sabe que a gente foi criado no interior né entendeu você foi criado no interior foi nesse tempo que você pegava nas cobras é outra história você falou em chá não foi? não tô sentindo um sarau muito forte fiquei cego não tinha enxergar nada aí minha mãe disse assim olha vamos fazer um chá de bosta de cachorro eu nem sabia tomei o chá da bosta do cachorro fiquei bonzinho mas ficou meio doido o cachorro tava meio doido aí você ficou assim entendeu? o indivíduo toma chá de bosta de cachorro e não morre porque ele é bem doido só pode não é possível o negócio não é mais bom pra ressaca chá de bosta de cachorro muito bom o amor não vê com os olhos é verdade eu não nego não sei se todo cego é corno ou se todo corno é cego todo corno é cego Valdeci como marido é alegre convencido essa culpa eu não carrego rapaz nesse poema aí você notou tem um pormenor que pouca gente notou o cabra aqui dizer que eu que tava frequentando sua mulher que essa culpa eu não carrego ele disse foi comigo não ele disse que você é corno mas essa culpa eu não carrego isso não existe eu tô tirando o meu da reta pra você não ficar sabendo isso é coisa da sua cabeça isso aí tem nada a ver não mas peraí que daqui a pouco vamos saber se todo corno é cego e se todo cego é corno mas todo corno é cego mesmo e todo cego é corno não aí não não existe isso não isso é cego e esse aqui é o cara nossa e esse aqui é e esse aqui é acumulado no olho da existência essa frase filosófica onde é esse olho da existência eu não sei onde é o olho que tá cheio de remela Se de repente um corno careca Aparecendo na sua sala Agarrado num fole Não é visagem não, nem é assombração Nem é marmota É a alma do Valdeci querendo rezar Há vendo as almas que aparecem na sua casa E o Laroate conversa aqui Com os componentes de um grupo musical Que ela erra tudo aqui Não sei se vocês notaram Mas estão aqui na minha retaguarda Esse grupo musical aqui De pessoas com deficiência visual Criado com o propósito de fazer Um forró autêntico nordestino Com uma pegada diferente Formado no ano de 2020 O trio toca repertório diversificado Peraí, é trio e quatro Ah não, é três mesmo Tô ficando é doido Tendo na formação um sanfoneiro Um trianguista Já discutimos se é trianguista É triangueiro E os abombeiros E a produtora Mara Que também é da cinta Ah, pensei que a Mara tá aqui Por isso que eu vi Mara Vasconcelos Ela tá ali fora A dentro tava assim não Os cabarrados tão aqui Os amigos da trio Voz nordestina Que são eles No triângulo No triângulo Quem é? Paulo 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 de que? Paulo Sérgio Paulo Sérgio Eu não sabia Esqueci do outro Esqueceu E os abombeiros? Paulo Sobreira Paulo Sobreira E o sanfoneiro? Maurício É o único que não é Paulo Ele Maurício? Mas ele tem cara de corno mesmo Maurício É mal de sanfoneiro Não, mas eu tô brincando Maurício Então o cabelo chega em casa É mal de sanfoneiro Mas olha aí Como é que nós vamos fazer Pra habitar esses três Somos tudo dentro Daqui dá certo, né? Mas dizem que isso é normal Não é normal é continuar, né? É verdade Eles estão preparados pra... Não, rapaz Vocês estão Você vê Pelas ventas deles São um abombe De caricaturas, né? São O triângulo Ele parece o Jair Moraes, né? Pronto Tá Meio caminho andado Chamou o cara de corno Os abombeiros parece com alguém também Sentiu isso também Parece o Macaúbo, os abombeiros, né? E o sanfoneiro? Rapaz, conta não Não sei Parece que não cabe aí, né? Eu não sei se é o Chaves Daquele seriado, Chaves Então tá Valeu a dica, hein? Esse caba é parecido Capricha aí Não, não é, senhor? Não, vamos lá Pela conversa aqui É, pela conversa a gente sabe, né? Sabe, né? O finalzinho, né? Vamos lá Voz nordestina Trio, voz nordestina Quem é que vai ser a voz aí que vai falar? O que é? O Paulo Sobreira Paulo Paulo Maurício Como é que é? Deixa eu de novo O primeiro lá da ponta é o Sobreira Não O do meio O do meio aqui é o Paulo Sobreira Ah não, o Paulo Sérgio Vou me lembrar do cantor Paulo Sérgio Paulo Sérgio Paulo Sobreira E o Maurício Na sanfona Rapaz, como foi a ideia De criar esse trio Porque trio É assim Trio nordestino mesmo Assim De zabomba Triângulo e sanfona De cego Já vi em algum lugar Me lembro onde foi Tem pra cima que eu já vi Pois é, né? Como é que foi Assim a ideia de criar? Tudo bem, Focão Primeiro prazer, né? Estar aqui com vocês Prazer É... A ideia Foi na pandemia, né? A gente tava Todo mundo parado Todos os músicos Tudo parado aí E aí eu já vinha Com essa ideia engavetada Ah, sim Aproveitei aqui que o Já conhecia os cabas? Nosso grande sanfoneiro aqui Tava guardado, mofando O cantor também ali Já tava por cima dele Ih, como era? Ele aguentou Os dois mofandos Quem é que tava por cima dele? Tá, mano E aí chamei aqui A moçada pra gente Ver se colocava Esse projeto pra frente E como nós começamos Na pandemia E a intuito era esse Fazer um pé de serra Original, né? Como todo mundo faz Mas na pegada Do shot mesmo Isso Mas com uma pegada Mais diferente Mais puxada Tem umas que a gente bota Bacaninha E a outra que a gente bota Mais dançante Mesmo pra cima E aí a gente vai Conforme Vai seguir no público A gente vai botando aí Aqui não Você vai botando lá Besteira, Falcão Não é Pule não Sim, mas aí a Mara A Mara Vasconcelos Entrou como na história Ela é produtora? Como é que é? É, a Mara é a Nossa produtora aí Que organiza aí As fantasias dos cor Não, depois No segundo bloco A gente traz a Mara aqui Pra ela falar Ela que organiza tudo É Marca show É, marca show Marca cachê Veste a gente Veste a gente É maior coisa Ela veste vocês? Não, só veste eles Só veste eles É É Só veste eles Veste todo mundo Eu que veste eles dois Né Por isso Na hora que ela vai Pra veste eles Eu que veste Deve dar um trabalho Minha dã Veste três cabavé Assim Tudo em estado Pré-geriátrico Não, pré-geriátrico Aquela coisa Bólica Aquele negócio difícil Pra botar dentro da coca Essas cores molas É ruim Rapaz, diria Eu que pra botar dentro De qualquer coisa É muito difícil Tipo isso É isso aí Não, mas tá pertinho Terminar esse bloco Vamos ouvir uma música então Pra vocês Levem Bora ver Vamos botar Terminar esse bloco então Com o trio Lóis Nordestina tocando aqui Vai Se um dia alguém cantou Ver o que foi O que gostar Não sei se vou Nem vou mudar Fazendo aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Pensa e sonha em ser feliz E se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afoga nem agonia Como a tempestade Como a tempestade E o copo d'água Dança o chote E se afoga nem agonia E se afoga nem agonia Pra que chorar sua mágoa Mas a tempestade Se afoga nem agonia E se afoga nem agonia Abertura 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 AESA Eu estava vendo essa semana, aquela menina que é a filha do Zezé do Camargo, você vê como a imprensa está mal direcionada. Ela soltou uma bufa dentro do Big Brother e o cara passou meia hora falando, o cara passou meia hora num programa de fofoca falando desse negócio do peito da Vanessa. Se a gente fosse falar de peito aqui na banda todo mundo, isso não é bom. Pensava pelo apresentador. Sim, mas é o seguinte, você querendo se comunicar com a gente aqui, além de assistir, nós temos também a reprise no domingo, bem na hora do Luciano Huck, só para atrapalhar, viu, Maurício? É, é isso aí. Luciano Huck já mudou de horário às três vezes por causa disso aí. É, ele fica mudando e a gente está atrás dele atrapalhando. Pois é. E aí o seguinte, tem também no YouTube, no Instagram e tem o nosso canal aqui, Lero WhatsApp, onde você pode mandar qualquer assunto, discutir e também se inscrever para ganhar o LP que eu mostrei aqui, rapaz. O dinheiro não é tudo, mas é 100%. Vanda, qual o nome aí do Lero WhatsApp? 85, nosso código é 992-582-600. Pronto, vocês querem falar aqui, ou lê ou não lê, você não perde nada aqui, então lê ou não lê. Vai aqui nesse caba aqui, ó. Falcão, boa noite, sou Adilson Senhorinho de São José do Rio Preto, São Paulo. Sou seu fã, assisto todos os programas, já participei várias vezes. Não vi esse caba aqui não, vocês viram? Eu quero ganhar essa chibata, essa chibata que eu tenho. Quer uma chibata? Não vai no LP, não? Por favor, me sorteia. Sorteia outro, nesse aí é o LP primeiro. Esse aqui é o LP. A gente tem que vir atento. Aproveite e chame o Nick para dar um abraço por trás no Valdeci, no Bubu e no David. Vai lá, Nick. Abraço por trás no Valdeci. Escolha qual o primeiro, já agar sem eles notarem. Primeiro no David. Mesmo no David, vai. Abraço por trás. Bora, rapaz. Aproveite pra ir. Pera aí, Nick. Já que você tá aí dentro do Paulo Sérgio também, abraço por trás. Você quer que eu me levante, eu vi, eu tava assim bem. Paulo Sérgio, vai, atenção. Vai, Ratião. Fica aí mesmo, fica aí mesmo, besteira. Vai, bora. Valdeci. Bora, 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 bora. Bora, besteira. Bora, bora. O Valdeci se arrastou até a cadeira pra ver se... O Bubu. É muito exploraio. O terceiro conhece mais não? Como assim, Mala? Quem? Rapaz, aí depois ele mandou dar também no Valdeci, não tá assinado. Ah, tá aí. Então tá certo. Deixa pra outra ocasião. Deixa pra outra ocasião. Olha aí. Muito abraço. Esse que você deu no Paulo Sérgio, valeu pra nós tudo aqui. Pronto, esse aí foi, viu? Mais um aqui. Ah, o Cabo tá assistindo o programa que nós fizemos aqui sobre o craque Hamilton Melo. Ele tá dizendo que Hamilton Melo morou aqui em Nova Russa, na década de 60. Seu pai era funcionário da Refeza, Nazarene Farias Pedrosa. Era o pai do Hamilton Melo. Cadeira cativa de costa da cadeira. Nossa, que história é essa? Misturou tudo aqui. Mas o fato é que Hamilton Melo morou em Nova Russa. Pronto, tá registrado. E aí vamos dar um alô pros cornes de Nova Russa, tudinho, bora. Alô, seus cornes de Nova Russa. Alô, cornes. É, tem um boi aqui, o boi. Boi. Ah, mais pra uma vaca. Mais um aqui. Me chamo Tales Gomes, falo de Ceilândia, Distrito Federal. Brasília. A cidade mais nordestina do Distrito Federal. Aliás, Negrado, tem um cuidado aí na cidade satélite, tudinho, que é a dengue. Maior índice aí, brasileiro. Tem um cuidado, que é um mosquito. Você já deixa abater por um mosquito, mas... Vê se cuida aí nas águas paradas, não sei o quê. Pense, não, os mosquitos vão dominar tudo. Aí diz que acompanha o programa pelo YouTube, trabalha com teatro de babau. Teatro de babau deve ser teatro de boneco, né, pra eles lá. Outro dia teve aqui o Omar Rocha. Espero que você tenha assistido, ou assista o programa do Amarca. O Baldo do Pandeiro. Muito bom. Beijo para todos da produção. Beto Datete. Beto Datete ou Datete. Ele falou em alemão, que... Olha, Odessi, essa frase em alemão, vê o que é. Isso aí em alemão. Vai, corno. Vai, corno. Vai, corno. Atenção, atenção, Paulo Sérgio. Não, não, não. O Paulo Sérgio respondeu em alemão também. Ele é de Maracanã, esse cara, que diz isso aqui em alemão. Então, vamos mandar em português mesmo pra ele. 15 segundos de vai, corno. 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 Já ouviu uma fuleira desse tamanho, Paulo Sérgio? É, Paulo Sérgio? Não, desse tamanho não. Eu ouviu um pouquinho menor, só. Ah, não. Você não viu de tamanho nenhum. Você só sentiu, né? Ah, é verdade. Paulo Sérgio, rapaz, esse negócio de todo cego é corno. Isso é verdade mesmo, né? Eu acho que todo corno é cego, viu? Não, isso aí a gente já sabe que todo corno é mais ou menos cego, né? É verdade. Eu já fui corno, mas eu sou só mil. Eu não sou cego. Eu sou mil. Tu viu o negão alguma vez? Meio corno, né? Hein, Falcão? Já fui, né? Alguma vez tu viu o negão na tua casa? Tu viu algum negão? Negão? Sim, na tua casa? Rapaz, eu vi não, porque... Não, é porque quando eu chego... Não, eu não vejo que antes de chegar eu aviso, macho. Então, a tecnologia é muito melhor que a... Viu, Paulo Roberto e Maurício também? A tecnologia é a seguinte. Quando você vai chegando em casa, você chega assim no pé da janela ou da porta e grita. É, deixa a mulher ler, rapaz, que o cabo corre. Aí o cabo corre e você entra. Tá vendo? Eu vou ter a experiência própria. Não, quando eu sair daqui eu vou fazer isso é daqui. Deve chegar lá. Ah, logo telefonando pra mulher. Tudo que tiver de mulher ler vai sair das casas, os cabelos saem tudo. Deve chegar em casa. Deve chegar na minha. Tá aí muito melhor, porque aí é o corno solidário mesmo. É, exatamente. A gente vai ajudar os colegas, né? Os colegas, os corno... Todo corno é filho de Deus. E o reino do céu tá cheio de corno. Tá sabendo, né? Ainda bem que não estão de cabeça pra baixo, né? Porque senão... Ah, deixa eu dar os alôs aqui. Os alôs aqui do Rodercy. Alô para os corno da Vila Velha, no bar do Zé Augusto. É. Quem são? Carlão e Riba. São corno esses dois, Rodercy? Não, os dois é corno. Chico Pezão na Calcaia. Corno também. Ah, Chico Pezão não é aquele que joga futebol? É, é aquele mesmo. É, eu conheci ele. Luizinho na Vila Velha. Isso, corno. É seu vizinho? É. Ah, então não é corno não, é Ricardão. Não, lá onde eu botei mesmo, não. É seu vizinho? Guaxinim, filho da Luzanira, na Guaralhador Sampaio. Esse é corno de fama. Ela tem o nome de Guaxinim, mano. Chapinha do Arroz. Não, Chaguinha. Chaguinha. Tá aqui, tá a Chapinha, mano. Do Arroz o quê? Cachoeira. Da Guaralhador Sampaio. Isso. Aliás, na Guaralhador Sampaio é muito difícil não ter o corno ali, né? É pá, tá ventando. Arroz e Mendes. Arroz e Mendes eu conheço. Esse é. Também. Tem o Ciron e Cirola. São dois irmãos, Ciron e Cirola. É uma dupla, você também. Diretor Flávio. Ela é diretor da loja dele mesmo. Diretor. Alô, diretor. E aí, rapaz? Isso aqui é bom, viu? Rapaz, bom é que o Marco, meu irmão, estava me contando que pelo interior agora tem uma onda de... O cara bota uma bodega, ele bota assim, organização, fulano e tal. Aí lá no perito tem Bar do João, organização João do Bar. Aliás, Paulo Sérgio, eu estou invocado que esse seu triângulo é muito menor do que o da Wanda. É? A Wanda é um triângulo bem furnido, mas... É, ela veio meio largo dela. Já veio algum gaiato querendo meter o ferro no seu triângulo também? Não, não, não veio não. Porque da Wanda é diária mesmo, né, Wanda? É diária, né? Os caras todos... É por isso que a gente está boa, então eu estou decadando. Currar o ferro. Está escrito aqui, Paulo Sérgio, que você é o cabelo mais fresco, pode frascar com ele, ó. É beleza? Vixe, quem foi que escreveu isso aí? E que você gosta de imitar os outros, quem é que você imita? Não, quem imita é ele, não. Quem é? O Maurício? É. O Maurício imita. Esse aí, sim. Imita quem, Maurício? Inclusive, ele, né? Sem mito. Olha aí. Tá vendo aí? Tá imitou, fala aí o jeito dele. Só, obrigado, obrigado de vir por estar aqui, oportunidade. Ah, eu dei? Imitou o Maurício bem direito. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, né? Maurício imitou o Paulo Sérgio. Agora me diga uma coisa aí. Maurício Sérgio, você é de Fortaleza mesmo? Maracanãú. Maracanãú, você é bem-vindo. O rapaz que falou alemão, né? É o quê? A mesma tema do rapaz que falou alemão. Sim, é o cabelo que disse. Gê... Como é que é o alemão aqui que ele falou? Gê o quê? 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 Chegar no Maracanãú, você grita-se aí, no meio da praça lá. Aproveitar a oportunidade? Sim. Mas dar um beijo para o meu filho, o Gabriel. O Gabriel? É. Ele tem quantos anos? O Gabriel vai fazer 12 agora em março. É ser o mesmo ou é de meia com alguém? É de Deus, né? É de meia com a mulher, você com a mulher. É de meia, você, tá certo. Só tem o Gabriel mesmo? O Paulo Sérgio está dizendo ali, não sei o quê. Está fascinando ali. Agora o Paulo Roberto é assim meio, né? O Paulo Sobreira. O Paulo Sobreira. Você é da onde, Sobreira? Eu sou daqui de Fortaleza mesmo. É, pensei que você era lá do Cariri, mas tem o Sobreira lá. Ah, mas é a outra parte da mãe de lá de lá. É, inclusive o Camilo... Tem pouquinho. É. O Valba está, inclusive, tendo dificuldade para introduzir uma cabeça sua ali naquele quarto. Sim, é o que eu ia dizendo. O Camilo Santana, Sobreira de Santana, nosso ex-governador, é lá. Ah, seu Paranete lá do Cariri. É, ele lá. É isso aí. E o Paulo... O Paulo Sérgio ali, além de ser cantor, é o quê? Eu. Você é da onde, mas? Eu sou de Maracanã. Também? Também. Só que eu moro em Foça... Agora eu estou morando na Calcaia. Foi expulso de lá, homem. Foi. Foi expulso? Foi. Foi expulso pelo alemão que mandou a mensagem aí. Sim. Foi. Foi só o Maurício lá. Esses caras têm uma tecnologia cornífera também. Será que foi por isso, hein? E a Mara? A Mara é da onde? A Mara ali é de Fortaleza também. Aliás, introduz a Mara aqui, só para a gente conversar com ela. Introduz a Mara aonde? Introduzi ela aqui. Introduzi ela aqui. Introduzi ela aqui. Só a metade. Senta ela nesse banco aqui, perto de mim, que eu entrego esse microfone aqui na mão dela. Mara é produtora e é também da Ciente. Cuidado que esse... Aqui tem uns tapetes traiçoeiros aqui, nesse banquinho aqui. Os tapetes assim, aqui são meio traiçoeiros, viu, Mara? Senta mais rápido. Venha de ré, venha de ré, Nick. Nick, faça uma baliza nela. Tem que isso. Pronto, segura aqui o microfone. Mara, foi você que teve a ideia de juntar esses caras ou eles já estavam mais ou menos juntos? Você só fez um... Bom dia, né, gente? Boa noite. Boa noite. O microfone dela está ligado? É, bom dia, boa tarde ou boa noite? Na verdade, foi o PH, né, o Paulo Sobreira. Paulo Sobreira. Que encabeçou tudo, né? E eu... Bem, logo, como com a cabeça, também encabeçou. O que que você está perdendo? Sequência de cabeça, né, Fogão? Você sabe também. É assim, aí. Então, aí eu dei todo o apoio, né, porque eles realmente fazem acontecer, né? São profissionais, tanto no humor como na música. Sou fã. Mas você sabe... Mara, desculpa, mas você sabe que eu gostei muito da história deles querer fazer a música autêntica nordestina e valorizar os negócios da terra, sem vir com coisa muito besta para ganhar seguidor. O importante é fazer a cultura nossa ir para frente, né? Sim, sim. Você que é bom. Eles têm alguma coisa autoral? Eles são compositor também? Não, mas a gente toca uma música de um colega nosso. É assim? É? É. Deixa eu ver qual é. Tô aqui, olha. Bora ver. É o Guilherme Dantas. Guilherme Dantas. Qual é o nome da música? Eu não sei. Não sabe o nome da música, mas a importância é saber a letra. A letra, saber na letra da música é bom. Eu tô na parte dois, que esqueceu dois dois, eu tô saindo, brincando, beijando, curtindo a festa. E eu tô imbatível, tô irrecaível, um super-herói. Mas por trás do celular ainda dói, ainda dói. O motivo de segurança botei à distância, não dê esperança pro meu coração. O motivo de segurança não liga à noite, com a sua voz doce, não sei dizer não. Vamos lá. Isso é voz doce, não. Muito bom, chatozinho, bom nem nada, rapaz. Bem, valor. Palma aí, velho. Obrigado aí pelas palmas. Dá o nome do autor? Guilherme Dantas. Guilherme Dantas, nosso parceiro. Guilherme Dantas, um dia aqui também pra mostrar outras coisas dele, né? Ele é aquele sanfoneiro, cantor, compositor. É isso aí, né? Também é deficiente visual. Você, Maurício, que é o sanfoneiro, você gosta mais do quê? Do shot do forrozão rasgado mesmo? Eu gosto do forró tradicional. Tradicional mesmo. O forró do Gonzaga mesmo. É. Esse é bom, isso é muito legal. Esse shotzinho aí, muito bom. Marroba, como é que tá aí o desenho? Só enrolando aqui pra ver se termina esse bloco. Deixa eles ver. Não, deixa eles ver. Vira um pouquinho mais pra cá. Vai me bastar uma coisa horrível de lindo. Vocês três, rapaz. Vai ver se bota a mara lá. Não é melhor que nem veja. Só a cabeça da mara entrando aqui. Bota a mara aí pra gente, o negócio melhora. É isso aí. Rapaz, já que tá faltando bem pouquinho tempo. Cadê o Nick? Traz aí a vassoura de rastro de cor, Nick. Opa, porque tem que tá cheio de gente aqui, tem que varrer o rastro. Aí tem. Saiu os caia agora, saiu os caia. Vai, Roda Ciro. Apunha aí. Bota esse corno pra dormir esses corno. Não dê mais cachaça a eles. Pois eles não estão revoltados. Porque agora fumaram a mulher deles. Ai, corno. Ai, seu corno. Ai, o seu rastro também. Ai, seu corno. É o seguinte, é que o corno, ele traz uma energia negativa no rastro. O corno, ele pisa, fica aquela energia que você pisando em cima, arriscado, você passa o dia todo com dor de cabeça. Igual doença de carrapato. Deus o livre. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta, a gente mais um bloco com vocês aqui, com o Trio Voz Nordestina. Tá, meu Deus? Trio Voz Nordestina. Voltamos com o Laruaio, menino, o programa mais altamente e mais romano da TV mundial Que sabe não ser de Marte de uma banda de Plutão e até do Maracanãú Lá no Maracanãú também tem corno que assiste aqui E para falar em corno, hoje nós estamos trabalhando aqui com o seguinte corno É Zildo, é o corno, chefe É o corno da Vila Perica, não sei quem é É o Carlos Augusto, é o corno da Aldeota Tem também o Miguel, que é o corno de Fujão Corno também Tem também o Luiz, que é o corno de Chinelo Tadeu, que é o corno do Bom Jardim Cadê o corno do Bom Jardim? Tadeu, cadê o Tadano? Aqui, ó Tem o Melho, que é o corno da Serrinha Zaniel, que é o corno açaí e o Sidney Que é o corno paulista E eu esqueci aqui de mostrar um livro que me trouxeram aqui O Paulo, foi tudo? Foi, Paulo, trouxe? Aqui, rapaz, do nosso cearense Costa Sena, rapaz Cartas no Cordel Costa Sena é um cordelista, escritor, escreve sobre tudo Tem até um livro dele que eu já li sobre a vida do Raul Seixas Ele é bom, ele mora lá em São Paulo, muito bom Costa Sena, cordelista Amigo do nosso amigo Cláudio São Riano Alerta, Cílio, Cláudio São Riano está numa cruzada aí pelo meio do mar A expedição João Grilo É isso aí O outro, a pessoa que é importante Que é o Ailton Krenak Que é um chefe, um líder indígena Na Academia Brasileira de Letras Na Academia Brasileira de Letras Filósofo, ele escreve umas coisas muito interessantes A vida não é útil Eu não li ainda não, não sei se não é útil não Mas vamos ler O que ele quer dizer com isso Ele é muito bom E o outro é o poder do macho Isso aqui não interessa muito não Mas o Paulo trouxe Eu não O poder do macho Wanda, o que você acha do poder do macho? Depende Depende, né? Falando nisso, cadê o Edmar Corninho? Ah, tá lá Ali, pra mim, é o poderoso Mas morreu Pessoal da banda do trio Voz Nordestina Deixa eu ver aqui o signo Vou perguntar o signo do Maurício Maurício, qual é o seu signo? Peixes Peixes? Peixes Que é a Wanda, nossa horoscopista aí Wanda de algum Sabe tudo, rapaz Dá presente, passado e futuro Se o cara é corno Se ele queima, se não queima Sabe tudo Então ela vai dizer para o signo Ela vai dizer para o signo de peixe As previsões para essa semana Diga aí, Wanda Semana boa Para soltar um peido areado E botar a culpa no guarda da MC Tá vendo aí Tá vendo aí como é que é Que os guardas Nenhum de vocês sabe dirigir, não, né? Nem a Mara Eu dirijo fogão Fogão Fala aí Eu piloto meu fogão Brastemp Piloto fogão Apenas aí que é interessante O deficiente visual não tem problema de cozinhar, não, né? De jeito nenhum É, só preste ter cuidado para não meter o... O tempero é bom, viu? O tempero é bom? É, sim Rapaz, aí O tempero é legal, viu, bobo? Você é casal? Mas é verdade Sim Tenho 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 dois, um casal Mas o seu marido não é deficiente de visual também, não, né? É, sim Você tá olhando pra ele ali, ó Quem é qual dos dois? Usar bombeiro gostosão Não, rapaz Tem um casal aqui, eu não sabia Aê, rapaz Os caras resfrescando aqui, não sei o que Pelo lado da Mara O maior que tem aqui, meu O maior é o marido Mara, me diga uma coisa Esse negócio de inclusão social Eu vi que a preocupação aqui da banda É também incluir o deficiente Na sociedade através da música, né? Sim, com certeza Interessante Como é que vocês tiveram assim Esse estalo pra fazer? É, é bem complicado, né? Pra aceitar, mas A gente vai divulgando A gente apresenta um trabalho Dá uma palhinha E com o carisma dos meninos, né? Eles, graças a Deus A gente, depois que eles provam É bem aceito Você, desses seus filhos Tem algum deficiente também? Não Todos são Não mais Porque é difícil também pra criança Claro, se vocês foram crianças deficientes É difícil E ainda era mais difícil Na época que vocês eram crianças De se adequar à sociedade E a sociedade E a sociedade Você é da igual a você, né? Sim Muito difícil A banda já me contou ali A história dela O Valdeci também O pessoal dá um certo trabalho Mas É isso Eu não achei dificuldade, não Até hoje, graças a Deus Eu não achei, não É porque você é corno O corno é mais maliável É isso É isso É só passando a mão, né? É verdade Outro dia O Valdeci e a banda Não entraram em uma corda aqui Sobre a história do sonho Se o corno sonha colorido Ou sonha preto e branco É só o que dizer Como é que é? Diga aí Quem que pode responder isso pra nós? É um dos três? É normal Do jeito que a pessoa é O sonho é normal Na verdade Essa parte do sonho aí Tipo assim Eu não sei se com todos Mas, por exemplo Eu como enxerguei um pouco Antes, né? Bem antes Porque eu também não nasci totalmente cego Mas também Você sonha Você sonha Enxergando Enxergando aquilo que você enxergou É assim É claro que Isso é muito natural O que lasse é que você acorda cego de novo Você acorda cego de novo O que lasse depende do sonho, né? O sonho é um bom beleza É, depende do sonho, né, Maurício? Paulo Ságio Mas você foi Você chegou com quantos anos? Antes você não era santo Perdei mesmo com 14 14? Foi, perdi a visão e nunca mais achei Ah, eu acho não Mas procurando direitinho pode ser que ache Acho mais não Tem perigo mais não Só voltando um pouquinho Para a questão da acessibilidade aí, né? A questão do trabalho nosso Voltar para a área da música Ser acessível, né? Vamos dizer assim Antigamente muitos músicos Principalmente cegos Nós cegos Eram vistos como Pedintes, né? Coitadinho Coitadinho E hoje não, né? Hoje, graças a Deus Conseguimos nosso espaço Através da tecnologia Principalmente da tecnologia aí E a visão é essa Que a gente tenta mudar, né? A gente chega em casas Casas aí para tocar e tal E tudo Tudo aqui é a gente Montar som Fazer Equalização de som Tudo é a gente Iluminação É porque também tem que Tem que provar Que não é um coitadinho Isso, aí tem pessoas Casas aí A gente montando ali Aí eu disse Não, não Pode deixar que a gente faz aqui E tal Aí a visão Não é por grosseria, né? É para mostrar Que a gente é capaz daquilo E vamos para cima, entendeu? Tem a sua dependência? Claro que tem Mas também Depender o mínimo possível, né? Para poder fazer tudo pela gente Né? A questão é essa E você falou uma coisa certa A tecnologia hoje em dia Está muito a favor Do deficiente visual, né? Porque não é preciso também Você se locomover Nem saber Habilidades corporais Para trabalhar Com computador Por exemplo Trabalhar com rádio Com música Sim, certeza Estalta Desestalta Ah, Maria Eu pensei que não ia mais parar Não é, Maria É, claro Eu fiquei cansado, Maria Mais de papo Mais um pouquinho Infartal Estava sem respirar Aqui ninguém se mexeu, não E por aí alguém se mexeu? O Nick Eu não vi, não Bota ele aqui, o Nick 15 segundos de chulipa nele aqui É, não sei Música para chulipa Ai, como? Dá a ver se como? Jumento é nosso irmão Eu não sabia que essa música era para chulipa não É porque se mexeu, não é um jumento Se se mexeu, eu dei uma de jumento Pois é Maurício, sanfona Por isso que é da deficiência visual É um pouco mais difícil Ou... Na verdade Até para a pessoa que enxerga também É a mesma coisa Você não... A pessoa que enxerga Ela não pode tocar olhando para o instrumento É até melhor para o cego Porque ele já não olha mesmo É, já por instinto Por instinto e por cegueira Ele já não olha, né? Ele tem que aprender mesmo De qualquer maneira, né? É A questão é a sensibilidade mesmo Fica aprender sempre pegando, né, Maurício? É, no instrumento Não é? No meu instrumento Já para usar bombeiro Que fica... Usar bombeiro fica pegando esse cacete o dia todo E é melhor É mais... Bate até amolecer E o triângueiro O triângueiro é fular É por isso mesmo Porque ele fica com esse triângueiro na mão Só metendo ferro Só metendo ferro Metendo ferro na boca do lado Boca do outro, olha E é bom Mas, Maurício Você se inspirou mesmo assim Que você era fã mesmo De quem? Luiz Gonzaga, Dominguinho, Valdones? É, Luiz Gonzaga Né? Aí tem... Tem... Atualmente tem o Flávio José, né? Que eu admiro Ih, rapaz Ele é sanfoneiro bom, viu? Ele acaba bom Quer dizer O Flávio José já Já é de uma geração Antes da do Valdones Já é mais rei do que o Valdones É, eu também gosto do Valdones Mas esses que eu citei São os que eu realmente mais admiro, né? E Dominguinho? Também Inclusive tem um... Tem o Jorge Levi Que é muito do estilo do Dominguinho Não fica nada a dever Que é de Maranguape Maranguape? É, o Jorge Levi Ah, você não conhece também Eu admiro também Porque ele tem basicamente O mesmo modo do Dominguinho se tocar Agora, como é que você vê Esse negócio de tanta criança Querem aprender sanfona? Porque tem muito menino de sanfoneiro, né? Que bom, né? É porque a música Ela inspira isso, né? É muito legal Aqui, inclusive, na TVC Criança e mulher também, né? Ultimamente tem umas mulheres E umas adolescentes aí Tocando aí Muito, viu? E sanfoneiro e triangueiro Gostam de mulher também? É bom, né? Esse daqui passou do tempo Passou do tempo esse triangueiro aí? Gosto mais não, homem Pois vamos ouvir mais um aí Mais uma musiquinha, bora? Vamos lá Amo você Já dá pra ver Que o meu olhar de estudou E o coração não fala Fica mudo Até parece nem me conhecer Só pra te ver Já andei tanta légua de saudade Andei buscando a felicidade Fazendo tudo pra não te perder E eu vim querer Que a turma conta do meu coração Já tá sabendo que toda paixão Que eu preciso, eu só achei você E saiba que quando te vejo O povo do desejo Quer me consumir Quero palma do teu beijo Matar meu desejo Ficar junto a ti Não me veia com palavras Com frases amagas Qualquer coisa assim O que seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim O que seu olhar não mente Ele diz que você sente saudade de mim Rapaz, essa é boa Essa é do Flávio Juzá, né? É isso É, rapaz, essa é muito boa Seu olhar não mente É isso aí Esse aqui é bom Mas você tem um cantinho bom, viu, Paulo Sérgio Tem, né? Você tem um cantinho bom É a mistura de Alcimar Monteiro Com o Fernandinho da Real Sai daí Rapaz, tem outro negócio Pra misturar, não Alcimar é muito bom Tem jeito que eu pego ele da saída É, pega É o nosso Alcimégio Alcimégio É mistura de Alcimar com o Paulo Sérgio Alcimégio 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 Rapaz, Maurício tem que cuidar do Paulo Sérgio Ele pegar na saída Ou na entrada Ninguém sabe Mas, Paulo Sobreira Você foi baterista mesmo? Baterista ou já pegou no zabombo direto? Sim, sim Antes eu tocava bateria Fiz um curso de bateria E cheguei até Trabalhei três anos no Instituto de Cegos Dando aula de bateria Ah, para o Instituto de Cegos Na Bezerra de Menezes Moreira e Pé Aí depois eu divido o trabalho, né? Eu sou maçoterapeuta também, né? Maçoterapeuta Muito bom A gente trabalha, estuda A questão da inclusão social Maçoterapeuta é muito bom Para o decente visual também fazer, né? Os asbós, né? Aí você tocou em algum conjunto mesmo De guitarra e baixo, não sei o que, teclado? Não, nós tínhamos uma banda lá no Instituto Depois fiz alguns freelances, né? Em algumas bandas Mas só de freelances mesmo Fiquei, não O negócio é mais dar aula na época da bateria Eu acho legal demais Porque a música brasileira Principalmente a música no audacinho Tem um ritmo muito contagiante Você vê um shot desse aí Não tem quem não se balança Com o osso É verdade É muito legal E uma vez eu vi Eu vi dominguinhos Exemplificando Tem até no YouTube Quem quiser pode pegar Dominguinho dizendo Todas as vertentes do forró O shot Como é que é Cada levada É muito bom aquilo Tem sabe tudo Essas levadas do forró Tudo O shot O arrasta pé Show de baião Baião Ritmo de São João Quadrilha Tem a mazurka Que é uma versão da valsa A mazurka é um negócio que vem da valsa É que Luiz Gonzaga gravou várias mazurkas É Luiz Gonzaga inclusive Antes dele se enverendar mesmo Por nossa música bem regional Na verdade Ela é uma variação da valsa Na verdade É É eternário também É É isso aí Exatamente isso Rapaz Mas vamos Então vamos aproveitar de vocês aqui Vamos ouvir mais outra É o que Sim Peraí Ele disse que imita um cara daqui Como é o nome do cara que faz essa voz Na verdade É um personagem que a Maura criou Por conta das brincadeiras Que a gente faz Que a gente faz parte de grupo Aí eu Eu sempre fui muito brincalhão Aí Uma voz que eu imito Que inclusive é assim Aí ela deu Deu o nome de Massaleco Massalenta Massaleco Massaleco É É Rapaz Rapaz Tem uma louça aí também de Falcão Pra galera do Black Brasil É Do grupo Ah sim É um grupo, né Só de deficientes visuais Mas eles são da onde? Daqui do Fatalena É Tem gente que foram Na verdade tem de Do Brasil todo Ah legal É Aga tudo é bom Tem do Mato Grosso Mato Grosso Tem do Acre Pernambuco É de cegos De Pernambuco tem duas pessoas Pernambuco tem dois É de pesqueira na verdade Da cidade de pesqueira Você sabe que Deficientes além da nossa banda Toneirana aqui Tem um grande Valdeci Araújo Não é o sanfoneiro? Que é Valdeci 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 acaba bom É É Mas aquele é corno também É Mas nessas coisas não É não Só um pouquinho É Nessas coisas todas não Que é Valdeci Araújo Rapaz Todo Todo sanfoneiro Que é cegue Se chama Valdeci É corno Então o nome era para a Seara É corneci, né Imita mais quem Amiga aí Ele imita o Paulo Sérgio Imita aí Paulo Sérgio Não Eu imito algumas pessoas Do nosso meio Vai Arroz Diga aí um Diga um aí Tipo Tem uma colega nossa Que é lá de Monsenhor Tabosa É mais ou menos assim Eita pega Deve ser fumante É a luz É a luz É a luz A luz dela é Luzia É a colega nossa Um abraço Parece Parece Será? Mas você sabe que eu sou um cabra que tem uma voz Que quando eu estou assim às vezes dentro de um avião Num lugar O pessoal fica dizendo Será que é ele? Será que não é? Aí quando eu falo Ah conheci pela voz Mas não tem ninguém que imita Nunca vi ninguém imitando minha voz É se tu consegue Eu não consigo não Ninguém imita Tom Cavalcante Outro dia ele tentou imitar Mas não ficou parecido Não tem não Agora Silvio Sérgio O teu irmão que é parecido É o teu irmão Meu irmão? É não sei o nome dele não Parece A voz parece Mas ele é feio com sua gota Ele não é bonito Então parece mesmo É só a voz mesmo Só é bonita a voz mesmo Pois então falta bem pouquinho tempo Já vai terminar Dois minutos só Vamos encerrar com mais uma música de vocês Eu queria agradecer Eu queria saber Mara se quer dizer alguma coisa Agradecer alguém Deixar algum endereço Alguma coisa Fala aí Mara Quer deixar? Não Eu quero agradecer Sim Pela oportunidade Está divulgando realmente A inclusão A gente bater nessa tecla Que faz parte É muito importante Tá bom Beleza E o fone de contato DDD 859-8579-5730 O telefone tocando aí Vai Pela, toca de novo Pela, repetir Repita DDD 859-8579-5730 DDD 859-8579-5730 Estraga pra vocês Posso falar o Instagram? Pode Estragão 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 É Voz Underline Nordestina Segue nós lá Voz Underline Nordestina Estragão Pode seguir Estragão Ah, é a cunha Estragão Estragão Eu, esse ano, vou embora pro sertão Vai ser capim do sangrão Opa e a cobalho Ver os velhos de atirar de grão Ateria Buscada no dia O dia Com o centro E a avenida Dá a brincade Ané Amor e café Sempre na vida E as morenias Você ficou alegria Quando for no outro dia Tem festa Acontece E a avenida Dá a brincade Ané Amor e café Sempre na vida E as morenias Você ficou alegria Quando for no outro dia Tem festa Com certeza E viva São João Viva 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 E viva o palcão Viva o Lerar Viva o Lerar Viva o Lerar Viva o Lerar Vamos, gente, rata a pele de salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rata a pele de salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rata a pele de salão Nós vamos, gente, rata a pele de salão Música